Estamos na Montanha da Penha, no espaço que serve de armazenamento das alfaias que são utilizadas pelos funcionários da Irmandade Nossa Senhora do Carmo da Penha, também para guardar diferentes equipamentos que são utilizados na manutenção e conservação da montanha, onde durante a última madrugada decorreu um assalto. Várias máquinas foram retiradas do interior deste espaço que estamos justamente a ver nestas imagens. A porta foi estroncada para entrarem no interior desse espaço e os prejuízos ainda estão a ser apurados. Eu pedia ao juiz da Irmandade Nossa Senhora do Carmo da Penha, que está aqui a inteirar-se justamente do montante desses estragos e a fazer esse levantamento, um ato de vandalismo, um roubo, mas essencialmente também um ato de vandalismo, atendendo à dimensão que aqui está registada. Sim, as duas coisas, os amigos do Alheio fizermos uma visita esta noite, enfim, o prejuízo causado é bastante elevado, andámos ainda a calculá-lo, mas ultrapassará de certeza mais de 5 mil euros. Roubaram-nos tudo o que eram máquinas de manutenção da floresta, sejam motosserras, sejam corroçadoras de mato, à volta de umas 10 máquinas, roubaram-nos também uma máquina de lavar pisos, para poder ter sempre os espaços limpos e asseados, como gostámos. Estes amigos do Alheio, efetivamente, custa sofrer uma coisa destas, porque nós somos gente abnegada, trabalhamos com orçamentos reduzidos, trabalhamos a favor do bem comum, tudo na penha é gratuito, não cobramos nada, somos frequentados por todas as camadas sociais, desde os bimaranenses aos nacionais e aos estrangeiros, sempre louvados por um trabalho de limpeza e manutenção do espaço com uma qualidade extrema, e dada a gratuitidade com que nós fazemos, e o empenho, e o denodo, e o esforço físico que os funcionários da Irmandade empenham, eu acho que os amigos do Alheio deviam levar isso em conta, e não se virarem para aqui, para este local, porque efetivamente nós trabalhamos sempre, sempre, sempre a favor do bem público, e isto é um dano que nos vai custar a recuperar, vamos estar privados de manter a qualidade que estamos habituados durante um período que espero curto, mas estes processos também têm sempre alguma burocracia, com companheiros de seguro, com as autoridades que já recolheram os seus vestígios do assalto, e portanto, isto quase que me apetece fazer um apelo aos amigos do Alheio, que esqueçam, aos receptores que rapidamente aconselham quem levou isto, que os traga ao mesmo sítio, e pronto, já praticaram a sua boa ação do dia, apesar da anterior ser muito má, e tudo passa, amanhã e outro dia nós continuaremos a manter a qualidade do espaço, como é sempre o nosso timbre. Neste espaço, estes equipamentos estão guardados numa espécie de contentor que foi abalroado. Sim, nós temos aqui um espaço que, enfim, alberga no seu conjunto, no seu interior, e também um espaço a céu aberto, as viaturas, as máquinas e ferramentas, os materiais inertes, tudo que é preciso às vezes ter em stock para ir substituir um ou outro a placa, um ou outro a sarjeta que a varia, e portanto, este é um espaço que está bastante simulado, passa-se aqui e não se dá por ela o que está por dentro. Temos uma cautela de que as viaturas, por vezes, durante a noite, servem para proteger as portas das arrecadações onde estas ferramentas se guardavam, pois puseram o trator a trabalhar, tentaram reventar com o contentor onde estas ferramentas são guardadas, não conseguiram, tiraram o trator para fora, para o espaço livre, ataram a corda a um dumper que estava a trancar a porta para além da fechadura, arrastaram-no e depois estrancaram a porta e roubaram, então, tudo que estava no interior. Tiveram que ter um bocado de trabalho, acho que até se arriscaram bastante, porque apesar de durante a noite ser longa, é um espaço que às vezes não sempre vigiado pela Polícia de Segurança Pública e devem ter feito aqui um tempo considerável, bastante barulho até e, portanto, arriscaram-se demasiado. Mas pronto, o fato, o acto está consumado, é quase que apelar outra vez aos amigos do alheio que nos devolvam aquilo que é nosso e que tanto nos custou adquirir. Fica o apelo do juiz da Irmandade da Penha, Roriz Mendes, depois deste assalto registrado na última madrugada neste espaço que serve de recolhimento para os equipamentos utilizados na manutenção e limpeza do espaço na Montanha da Penha. Várias máquinas foram retiradas. O caso já foi participado à PSP de Guimarães.